Salve, salve, guys! Saiu o personagem novo, o Shrenion, eu não sei direito como é que fala o nome do boneco, bora ver aí. Tá com o cara de ser Soweaver, bora conferir o kit, dale, os bandão. Mano, Soweaver, de planta, com passivinha, imprinte de ataque pro time, é um imprinte pro time que eu menos gosto, curto bastante imprinte de vida, imprinte de death, resiste às vezes é útil também. Bonitão, bonitão o boneco, então bora, bora, bora ver o status base e o kit. Introdução. 5.000 de vida, uma vida baixa, 5.300 pra um nat 5 é uma vida baixa. 655 de death, uma death boa, não é a death mais alta, não é a death de uma destina, por exemplo, mas é uma death boa, vai. 117 de speed, uma speed bem alta, bem alta, dá pra deixar ele bem rapidinho, não sei se é muito vantagem, mas ele vai se beneficiar com certeza do 7 de speed. 30% de resiste, self imprinte de vida porcentagem. Interessante, mas se bem que a vida dele é meio baixa, então não tem, sei lá, às vezes um self imprinte de resiste poderia ter um pouco mais de valor, mas a gente sempre quer que esses survivors sejam minimamente tanks, né, pra não morrer já no primeiro tapa. Status da hora, status interessantes, eu diria. Bora de skill 1, ó, skill 1 não, skill 2 e é uma passiva, mano. Aumenta a vida máxima dele em 10%, mano, tá começando a vir os bonecos com, 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 tá começando a vir bonecos mais frequentes com passivas que aumentam algum status dele, né. Então, o último que a gente teve foi a Senna, se não me engano, e a Senna aumenta muito a vida, mas a Senna já tem uma vida base boa. Então, o, o, o Sign, o Shrine, o Shrine, eu não sei como é que, eu tenho que ver como é que eu falo o nome desse boneco, véi. Vai ter esse aumento aí de 10%, com certeza isso aqui vai ajudar ele ficar um pouco mais tank. Isso tá me lembrando um pouco o Ray, sabe, porque, é, os status base do Shrine me lembrou o status base do Ray. Só que um dos problemas do Ray é que é muito difícil você deixar ele tanko o suficiente pra ele rodar bem em RTA e coisas assim, tá ligado? Então, esse 10% de vida a mais aí pode ajudar a, a, a esse boneco não cair nessa mesma problemática que o Ray tem. Ahn, depois de usar uma, ahn, depois que o inimigo usar uma skill, quando um aliado for infligido por Poisson ou Venom, dispela todos os debuffs e ativa Cleanse. Ahn? Dispel all debuffs from the caster, ele se cleanse e ativa Cleanse. Só pode ser ativado uma vez a cada dois turnos, se você mola, então uma vez a cada um, todos os turnos? Cleanse. Dispela todos os debuffs de todos os aliados e garante imunidade por um turno. Reseta before resetting skill cooldown of the caster. What? Que que é isso, mano? Isso é muito forte, véi. Tipo, é uma parada específica, né? Tipo, porque poucos bonecos no jogo dão Venom e Poisson. Cara, isso é muito perigoso de você tá usando um artefato da Ida Fire e acabar caindo contra um Shrine. Mano, mano, adeus DDR, basicamente. Mano, com esse boneco dentro do jogo, fica muito perigoso você abrir draft com DDR na RTA, por exemplo. Cara, mano, nunca mais... Cara... Mano, eu tô tão impressionado com essa passiva, na moral. Eu tô impressionado com essa passiva, mano. Sem sacanagem. Mano, eu tô impressionado com essa passiva. Muito forte. DDR deu S3. O Fera procou. Oh, mas isso daqui deve procar a Celine, né? Isso daqui deve procar a Celine, porque tem toda uma animação, todo um efeito. Olha o Celinão vindo forte aí. S3. Ataca todos os inimigos. Aumentando a defesa por dois turnos. Aumento de defesa Pog. Nossa, meus foguetes agradecem. Aumentando a barra dele em 35, 5, 10, 50% depois de molado. Um ataque bem sucedido causa 4k de dano fixo. Aumenta o dano fixo em 4 mil todas as vezes que você usar essa skill. Mê. Perdão. Mano, estaca duas vezes. Mano, DDR não joga com isso aqui. Não tem como. Mano, todo turno o DDR vai provocar a passiva, vai resetar S3. O cara vai destacar 12k em área. Ganhando 50% de barra. Que isso, cara? Mano, o bagulho tá... Mano. Tá, 4 turnos de cooldown. No menos 1. Ele tem um aumento de dano aqui, mas meio que foda-se, né? Porque o aumento, porque o dano mesmo vai ser o dano fixo. Caralho. Mano, esse boneco vai ser... Tipo assim, é um boneco meio de nicho, né? Um boneco de counterplay. Mas, tipo... É Venom e Poisson, né? O que que dá Poisson que tá no meta? Não tem muita coisa que dá Poisson que tá no meta, né? O Poissonzinho padrão. Ou essa animação ficou bem da hora? Limpa um debuff de um aliado. Limpa um debuff de um aliado. Ok. Justo. Eu tava esperando talvez alguma cura. Então, ele é um Sweaver que, por si só, ele não tem cura no kit dele. Só que... É, dá pra usar ele de artefato da Emilia. Dá pra usar ele de artefato da Roana. É, Celestino não ficou tão bom nele porque... Só S1 é single target. S3 é em área, né? Então, tipo... Na teoria, quando você pegar ele numa situação ideal, ele vai procar muito S3. Então, você vai usar pouco S1. É Soul Burn. Limpa um debuff de todos os aliados. 10 de Soul. Soul Burn barato, efetivo. Gosto. Ele de recos fica bem interessante porque ele vai ser um boneco de pressão. Então, o inimigo que vai tá fudido, se deixou ele passar, provavelmente vai querer matar ele rápido, tá ligado? É... De artefato free to play também. Origem d'água pra ele parece ser interessante, mas bora ver o dele. Depois que um aliado for atacado, quando esse dano for equivalente a 25% da vida máxima desse aliado ou maior, da barreira, por dois turnos. A barreira é equivalente a 20% da vida máxima dele. Ah, não do alvo. Dele. A vida máxima é dele. Of the Caster Max Harf. Só pode procar uma vez por turno. Caralho, o artefato da Emilia é free to play aqui, caralho. Pra quem não sabe, um dos artefatos mais quebrados de Soul Weaver é esse daqui, ó. Só que é um artefato de collab. Que é o Guardian Ice Crystals. Que é um artefato que faz com que quando um aliado tenha a vida reduzida pra menos de 50% da vida, depois de sofrer um hit, você cura ele em 20% da vida máxima. Só que a gente não tinha nenhum artefato com uma mecânica muito nesse rumo aqui, que não fosse limitado no jogo, que não fosse de collab, que fosse natural do game. Então agora a gente vai ter um artefato muito semelhante ao Ice Crystal. Não é uma cura, mas é uma barreira. E é uma barreira que provavelmente vai ser uma barreira considerável, porque eu não imagino o Shrine, o Xenil, tendo menos do que 20k de vida. Então se o seu Xenil tiver pelo menos 20k de vida, e claro, se você tiver um artefato mais 30%, 20%, já vai ser 4k de barreira. Então é uma mitigação bem boa, bem boa, bem boa. Interessante, interessante pra caralho, velho. Gostei desse artefato. Possivelmente vou tentar ter pelo menos 1.30 na conta. E ter pelo menos 2 na conta também. Porque isso aqui, tipo, isso meio que... Isso meio que comba com o Ice Crystal. Tipo assim, isso... De certa forma, não deixa o Ice Crystal pro cá. Mas... Não, não, deixa não. Deixa, só deixa um pouco mais difícil, né? Porque você pode tomar um dano de 25% da vida, você não vai chegar em 50%, mas você vai receber a barreira. Então pra você chegar lá no limiar do Ice Crystal, vai demorar um pouco mais, né? Cara, eu gostei muito desse boneco. Tipo, ele é meio papel, mas ele tem 10% a mais de vida na passiva. A death dele é boa. Então a vida dele que é, na real, é merda, se pá, fica ok. Se pá que fica até boa, não sei. A gente vai ter que ver aí, depois que o boneco sair. Equipando mesmo, pra ver o quanto de vida esse boneco vai pegar. Mano, se essa passa... Mano, talvez esse boneco dê pra forçar... O foda de pensar em forçar 30k de vida nele é porque ele meio que vai precisar de resistência, né? Porque ele não pode ser controlado, tomar death break essas paradas. Ou não também, né? Porque se você for pegar ele só em situações ideais, quando o cara tiver Poisson ou Venom, você sempre vai clinsar, né? Todo turno. Então... Mas mesmo assim, véi, é perigoso. Em situações contra agro, contra death break, por exemplo, você não quer tomar os death break, tipo, de graça. Porque, sei lá, o cara pode... Você pode estar enfrentando um DDR, mas junto do DDR, pode ter uma flan. Tá ligado? É, mas a flan... Sober, né? Se três, ignora a resistência, né? Enfim. Enfim. Estou elucubrando possibilidades e teorias de draft aqui, véi. Mas eu gostei muito do personagem. Falem aí se vocês curtiram ou não esse kit. FDDR. O DDR agora tem mais um counter direto, né? Que antes a gente já tinha em Melixar 1. Que a Melixar 1 não... Tipo assim, a Melixar 1 não a impedia o kit do DDR acontecer. A Melixar 1 mais dificultava, né? E punia voltando o dano. E com possibilidade de death break em área, né? O Shinil aqui, sei lá como é que chama essa porra desse boneco, ele literalmente impede que o kit... Que o DDR faça qualquer coisa. Se o DDR desce, ele tá fudido. Tudo vai ser clinsado. Imunidade. Imunidade impede que o Venom... Que o Venom aplique. Então o rolê que mais quebra é ele dar esse um turno de... Um turno de imunidade depois. Porque se ele só clinsasse, você... O DDR ainda podia... É... É... Funcionar ao redor do... Do... Do injure, tá ligado? Mas como ele clinsa e dá imunidade, isso ferra muito o DDR, mano. Ferra muito o DDR, tá maluco. Enfim, darei tonelitros de tiros nesse personagem. Pelo que eu vi ali no dia 14, na semana que vem, ele vai tá já disponível. Colei nas lives simultâneos, atualmente, tanto na Twitch quanto no YouTube. Vai ter tiro pra caralho. É nóis. Tamo junto. Se inscreve, compartilha e comenta. Dá-lhe. E... E... E...